Salve, salve povo do canal Palmeiras MVVC, tô aqui com o Matheusinho pra nós conversarmos algo que eu conversei com um amigo meu quase agora, na verdade o Matheusinho tava mexendo no meu WhatsApp e ele viu uma notícia com um camarada meu que trabalha nos bastidores aí e veio com uma notícia pra nós aí sobre o Abel Braga, né, que o Valentim ele tá perdendo forças depois das últimas duas derrotas do Palmeiras, principalmente a última, né Matheus? Exato Foi isso que ele falou O Valentim, é, parecia que ia assumir em 2018, agora deu uma esfriada depois de duas derrotas, principalmente contra o Vitória, que a atuação foi abaixo do esperado e o nome do Abel Braga ganha forças, é, já que é um treinador que todo mundo sabe que é, do estilo de treinador que o Palmeiras gosta, né, o treinador, treinador paizão, que abraça o elenco e tal Além de tudo, o Abel Braga ainda tá com uma situação muito desgastada lá no Rio de Janeiro, né, com o meu Fluminense Eu acho que o Abel Braga, dos nomes que tá sendo cogitado, Matheus, é um dos, é o melhor nome, é, eu, vocês sabem a minha preferência, eu gosto muito do Filipão, assim como eu gosto do Valentim, mas eu acho que a diretoria não tem preparo pra manter o Valentim, porque ela não vai proteger o Valentim da forma como ele precisa ser protegido É uma diretoria amadora que nós sabemos que não vai dar o respaldo total pro Valentim, então, eu tenho certeza que a vida do Valentim é curta dentro do Palmeiras, não vai ter muito tempo ele como, como técnico não Acredito que não, desculpa o barulho, mas o meu pequeno tá lá atrás e tá falando no nosso ouvido, ó, ó Antes de mais nada, deixem o like, tá bom? E eu espero que o técnico que venha, não interessa quem seja, Valentim, Abel Braga, Luxemburgo, Filipão, não interessa, é, o Guardiola, Zidane O importante, eu quero ver o Palmeiras jogar bola e o Palmeiras bem, né, Matheus? Exato O que que você acha do Valentim, do Abel? O Abel é aquilo que a gente tá falando, é um técnico paizão, que ainda não teve passagens pelo Palmeiras, né? É, eu acho que não tem um porquê não, né? Não tem um porquê não tentar investir nele Mesmo porque é o que você tá falando no WhatsApp que o cara falou, né? O Minhoca falou Ele já tem o... Ele tá com a vantagem, é, isso O que foi? É um treinador que já tem interesse Exatamente, é isso mesmo Então é isso, gente, muito obrigado a todos que participaram aí, deixem seu like e o que nós temos pra falar é isso Obrigado, fiquem com Deus e vamos que vamos, gente Espero que o Palmeiras seja forte pra 2018, porque é o que mais a gente tá querendo, né, Matheus? Exato Palmeiras, minha vida é você Palmeiras, minha vida é você Ei, ei, ei Palmeiras, minha vida é você Palmeiras, minha vida é você